Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Hoje eu tive que sair de casa. Tive que aceitar o convite do meu amigo Márcio aqui do quiosque Sandubão no Canal 2. Porque se eu fosse falar dentro de casa, lá do nosso estúdio, tudo que eu queria falar era tomar multa do condomínio. Diante da apresentação tosca do Santos neste sábado de carnaval contra o Ituano na cidade de Itu. Uma apresentação pífia, patética, de um time que jogou três vezes em três semanas, semanas cheias para treinar e que não evoluiu absolutamente nada. Não adianta falar que no segundo tempo o time melhorou, que correu mais. Melhorou porque deu desespero, porque bateu a água naquele lugar e os caras começaram a correr de qualquer jeito. Ainda assim, quase não fizeram cócega no goleiro adversário. O Santos até começou melhorzinho na partida, né? Só que logo tomou um gol em que o Felipe Jonathan foi marcar a descida do lateral e o Pituca ficou olhando, o cara chutou de fora da área. O Everson ali, não sei se dá para dizer que falhou. Mas no segundo gol, meu amigo, no segundo gol, o goleiro daquele tamanho, tomar um gol daquele jeito, é o fim da picada. Não se pode aceitar. E cadê a evolução do time? Hein, presidente? Não é para colocar a culpa no técnico. O cara chegou outro dia aí, estava aposentado. O senhor foi buscar um treinador que estava no Egito, no Catar, não sei aonde, que não treinava um time de expressão de ponta há muito tempo. Ele não tem culpa disso. Eu sempre digo, o cidadão não veio entregar currículo aqui no Santos, o senhor que foi atrás dele. Então não adianta a torcida pegar no pé do cara, ele tem os métodos dele, o estilo dele treinar, só que ele não tem jogador de ponta para fazer o que ele queria. Para tirar leite de pedra, só cara que nem o Sampaoli. E não vai tirar. Já está provado que deu errado. Aqui eu estou pertinho do Canal 2. Se encostar a caravela aqui, ele pode embarcar na caravela e ir embora. Apesar de que ele está no hotel ainda e a mulher dele chegou essa semana para começar a procurar imóvel. Poupem-na do trabalho de procurar imóvel aqui em Santos. Pode mandar de volta. Não vai acertar, não vai ter jeito. Se acertar, vai demorar muito. Ou então o Santos vai ter que se endividar e contratar 4, 5 jogadores de seleção para ele poder fazer o time render. Eu peguei um trecho só da coletiva, diz que ele falou que o segundo tempo é aquilo que ele quer ver. Meu Deus do céu, o segundo tempo o time foi um embolado. Não fez rigorosamente, só correu, 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 sem o menor sentido em campo. Time totalmente desorganizado. Os senhores vão esperar mais o que acontecer? Tomar um 4, 5 a 0 do Palmeiras no final de semana no Pacaembu, quando é mando do Santos? Os senhores vão esperar um negócio desse? Já ficou mais do que evidente que não deu certo, não deu liga. E tem um detalhe, eu vou dar informação para os senhores aqui. Três semanas de treino, só contra time fraco o Santos jogou. E nessa semana que passou teve um regenerativo, um rachão, um coletivo e um treino tático. Um treino tático. Regenerativo, coletivo, rachão e um treino tático. Os senhores querem que o time evolua como dessa forma? Os senhores viram no programa da Boca News TV, no Esporte em Destaque, a informação que veio que os caras estão mexendo na parte nutricional do time. Tiraram as bananas e o macarrão do time. Se o Márcio fizer aqui um açaí sem banana, os caras ficam bravos com ele. Nós estamos no Brasil, vai dar o que para os caras correr e descargou? Comida chique lá da Europa? Não dá, rapaz. O time não responde. O time treina pouco, treina mal, treina errado e outra. Já sentiu a pressão. Já está tratando mal as pessoas dentro do clube. Pelo que me informaram, mais de uma pessoa já me disse que as patadas que ele dava na imprensa já está dando internamente. Em funcionários que não estão gostando do comportamento dele. Então está perdido. E não adianta os irmãos lusitanos virem aqui no canal e falarem, vocês não têm paciência, vocês não entendem. Não é questão de ter paciência. O outro Sampaoli, o ano passado, colocou o time para jogar em 3, 4 partidas, já tinha ritmo. Já tinha definição, padrão, tático. Agora não tem nada. Nada, vezes nada. Já vão esperar até quando? Enfim, eu estou aqui desabafando. Estou tentando, eu vim para a rua para esfriar a cabeça. Estou aqui no Márcio Sandubão, no Canal 2. Vou tomar um negócio aqui, comer um negócio, para não estragar o resto do meu carnaval. Porque se dependesse de ver o time jogar, olha, vou até mostrar para vocês aqui, olha o cardápio. Olha, é isso aqui que vai salvar a minha pátria hoje. Porque com esse time, só sofrimento. Produtor, tempo? Quase 5. Quase 5? Dá para falar mais, né? Mas não sei se eu falo. Falo mais o que, Produtor, nessa história? Não dá o que falar, não tem o que falar. Cadê a defesa? Lucas Veríssimo voltou. O soteu dos senhores, parado no meio de campo para armar o time. Soteu do de armador. No final do jogo, o desespero tão grande que o Venuto, coitado, que nunca entrou nesse time esse ano, de lateral, no lugar do Pará. O Renier, foram partir para a individualidade, botar o moleque para tentar ele na base do drible e resolver sozinho os problemas do time. Tenha santa paciência. O time não jogou nada e quando teve que trocar um volante, tirou o Pituca, que é o único que joga, porque o Alisson só marca. O que os caras vão esperar essa semana? Vou esperar o jogo com o Palmeiras? Vou esperar a estreia na Libertadores? E eu pagando de louco aqui no meio da rua, porque esse time só me faz passar nervoso. Dinheiro não tem. Dinheiro não tem. Tem que ter criatividade, bom senso. Foram querer dar uma de bonitão, ó, fomos trazer um técnico que ninguém esperava. Então, senhor presidente, o senhor que responda pelos atos, o senhor é o seu diretor de futebol. E não adianta o Twitter do Santos colocar lá depois os números da partida, posse de bola, chute no gol. Mas quem que colocou a bola para dentro? Foi o Santos ou foi o Ituano? Quem que foi? Fui eu que coloquei a bola para dentro? Não, né? Então colocam lá as estatísticas para passar um pano para o treinador. Agora, eu escutei também dizer que é capaz que ele peça as contas. Só não precisa esperar tomar um pau do Palmeiras no próximo sábado para isso acontecer. Tá certo, meus caros? Não sei, eu vou refletir mais um pouco, vou ouvir a coletiva dele depois. Se for o caso, eu gravo outro vídeo neste domingo. A gente faz uma reflexão maior. Vai ver que eu sou impaciente, né? Vai ver que o problema sou eu. Vai ver que eu estou cobrando demais, né? Que ele precisa de tempo para trabalhar. O problema é que o Santos não tem tempo. Porque tem a Libertadores daqui duas semanas, uma semana e pouco. É uma terça-feira. O jogo do Palmeiras na terça já é o jogo do Defensa e Justiça. Não tem o que esperar, senhores. São sete jogos. O time não melhorou, não evoluiu. Não tem treino tático, tem rachão. O cara dá rachão na véspera do treino, do jogo. Nós ficamos com o Levir Coupe por aqui por causa desse negócio de rachão. E ver um técnico da Europa para dar rachão, para dar rachão vou eu lá fazer isso. Vai o Márcio, vai o produtor, vai qualquer um para botar o time para dar rachão. Joga as camisas para cima, entrega a bola e manda os caras correr. Tenha dó. Fechando o vídeo de hoje, deixa eu agradecer aqui aos nossos apoiadores. Ótica Gabs na Avenida Afonso Pena, 180, perto do Canal 4 e da Praça Palmares. Atendimento de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às oito da noite, aos sábados, das dez da manhã às seis da tarde. Nas redes sociais, arroba Ótica Gabs, telefone 1333271557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica. Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia com a gente também, fisioterapia ortopédica, trauma, dor crônica, pré e pós-operatórios, fisioterapia esportiva, reabilitação, prevenção e recovery, pilates estúdio, RPG, massoterapia, relaxante, chiates, eu estou precisando de uma massoterapia hoje, viu? E uma auriculoterapia também para dormir. Avenida Anacosta, 146, sala 403, telefone WhatsApp 13997040944, procure também nas redes sociais. E Isatec Informática, na Senador Feijão, 686, sala 1820, no Blue Office, isatecinformatica.com.br, telefone 1330201877, um abraço para o meu amigo Rafa. Só avisar os senhores, perdão, que esta semana de carnaval não vai ter esporte em destaque, nem segunda, nem quarta, a gente volta na sexta na Boc News TV. Aliás, é até bom, viu? Porque lá no esporte em destaque eu tenho que segurar um pouco a emoção. É até bom que eu reflita, refresca a cabeça, porque do jeito que o Santos está jogando, o futebol, eu repito lá do começo do vídeo, pífio e patético, é melhor me manter em silêncio. Mas aqui no canal eu vou voltar, esperando uma posição, quero uma coletiva do presidente, não adianta ele falar lá na sede da federação, quero ouvir o presidente. Ele vai bancar, o presidente só vai bancar. Se o Santos perder cinco, seis, sete jogos com esse treinador, o senhor vai bater no peito e dizer assim, eu assumo, eu assumo. Se o Santos foi eliminado na primeira fase da Libertadores, se não classificar no Paulista, se cair na próxima fase do Paulista, o senhor vai bater no peito e dizer, ó, eu, a responsabilidade é minha. Se o senhor assumir a responsabilidade, vamos ver o que acontece. Porque o meu medo hoje, sabe o que é? É o Campeonato Brasileiro. Meu medo é o Campeonato Brasileiro. Arruma o time agora, deixa ele ajeitadinho, pra chegar no segundo semestre não dá problema. Não dá, não passar nervoso mais do que a gente tá passando. E aí, entrega pro próximo, pega a chave, presente, entrega, ó, toma, toca, né, deixa tocar a vida, porque do jeito que tá, não dá pra continuar. Não deu liga, a nau tem que partir, a caravela tem que rumar, mar adentro, oceano afora, porque com todo respeito, a educação que o ser humano merece, mas não funcionou. Tem coisa que não dá certo na vida, não adianta insistir, dá morro em ponta de faca, não adianta. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Peço pra que os senhores que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações. Quero agradecer demais ao Márcio aqui do Quiosque Sando Bom por nos receber aqui no Canal 2, do lado do Canal 2, aqui na Orla da Praia de Santos, no Gonzaga, que é um santista que tá com o coração apertado também, e a gente já tinha combinado antes de bater esse papo aqui. Queria eu poder comemorar com o Márcio aqui e falar de uma vitória do Santos no Quiosque Sando Bom. Mas não dá. Como diz o outro, o Santos me obriga a comer e beber, se preciso. Tá certo, meus caros? Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.